Olá, minha saudação a todos, estamos gravando a nossa videoaula da primeira unidade da nossa disciplina, disciplina que tem por título Filosofia e Ética. E a nossa primeira aula tem por objetivo conceituar estes termos, que nós possamos compreender melhor o significado destas palavras. É muito importante, sempre que nos deparamos com a necessidade de um debate em torno de algum assunto, conhecermos exatamente o significado ou os possíveis significados das palavras que estamos utilizando. E eu me deparei, por exemplo, logo no início da minha graduação, com uma sensação de que eu tinha muita dificuldade em definir o que as palavras significavam, em conceituar. Eu imaginava que sabia, mas tinha dificuldade de dizer o que era o sentido daquilo que eu sabia. E, por fim, me deparei também com uma expressão que dizia que saber e não saber dizer é ainda não saber. Por isso que eu sempre me ocupo, em todas as discussões que vou ter em sala de aula ou mesmo fora da sala de aula, em elucidar bem, em explicitar bem qual é o sentido das palavras que nós estamos utilizando. Então, a primeira unidade da nossa disciplina é voltada a isso, a conhecer o sentido dos conceitos para melhor equalizar o debate. E, nesta videoaula, nós vamos nos dedicar a conhecer o sentido destas palavras, filosofia e ética. A palavra filosofia vem de radicais gregos, filos mais sofia. filosofia, filosofia, latinamente traduzido por amigo e sofia, latinamente traduzido por sabedoria. Portanto, a palavra filosofia surge da junção destas duas expressões, amigo mais sabedoria, o que quer expressar que o filósofo é aquela pessoa que não necessariamente detém o saber, não necessariamente é um sábio, mas é uma pessoa que busca a sabedoria. Este conceito foi melhor frisado ao longo da história da filosofia, pelo filósofo Sócrates, que, sendo considerado um dos mais sábios da Antiguidade Clássica, tornou-se conhecido pela expressão só sei que nada sei, ou tudo que sei é que nada sei. E perguntado em uma determinada ocasião por que ele era considerado um sábio, ele respondia, não sei por que sou considerado um sábio, talvez eu seja considerado sábio porque reconheço o quanto não sei, ou seja, porque reconheço a minha ignorância. Neste sentido, o conceito de filosofia acaba sendo frisado, ressaltado, nesta concepção de que ser filósofo é reconhecer o quanto não se sabe e buscar incessantemente a sabedoria. De outra parte, nós podemos afirmar também que este ensinamento socrático nos faz ver que a atitude da filosofia é a atitude de busca do saber a partir do reconhecimento da própria ignorância. Ou seja, a postura que nos leva ao conhecimento é a postura humilde de reconhecer o quanto não se sabe. Aquele que acha que sabe pode estar condenado a não saber justamente porque ao achar que sabe, não busca mais o saber, porque pensa que sabe. Então, o filósofo é aquele sempre inconformado, que reconhece o quanto não sabe e, por isso, nessa relação de amizade, de busca com a sabedoria, busca constantemente o saber. Podemos também dizer que a palavra filosofia, o conceito de filosofia é algo extremamente complexo. Poderíamos dizer que a filosofia é indefinível. Indefinível, não no sentido de que não há nenhuma definição. Muito pelo contrário. Indefinível no sentido de que são muitas as definições possíveis e todas as definições possíveis são igualmente defensáveis. Ou seja, há muitas definições sobre a palavra e, ao mesmo tempo, nenhuma delas esgota o sentido do termo. É nesse sentido que também se costuma dizer que a filosofia é indefinível. Na nossa disciplina, nós estaremos concebendo a filosofia como esta forma de expressão do pensamento humano que surgiu na Grécia Antiga no século V ou VI. Há alguns autores que dizem século VI, outros dizem século V, antes de Cristo. Veja, ao fazermos este recorte, nós estamos deixando de lado, ou seja, estamos deixando claro que não vamos, nesta disciplina, discutir, debater, estudar expressões também consideradas filosóficas de períodos até anteriores ao século VI antes de Cristo na sua expressão oriental. Ou seja, nós estamos deixando claro, por isso eu falo da importância de precisarmos dos conceitos. Nós não estamos ignorando que existem outras expressões de filosofia no Oriente, mas nós estamos fazendo um recorte para considerar a filosofia como aquela forma de expressão do pensamento ocidental surgida na Grécia Antiga no século VI antes de Cristo e que teve considerado como um dos primeiros filósofos o filósofo Tales de Mileto. Feito este recorte, explicitado que nos ocuparemos da noção de filosofia, essencialmente focando na filosofia ocidental, nós queremos considerar que esta forma de pensamento surgida no século VI antes de Cristo vem de um contexto de complexificação da vida humana. complexificação. Ou seja, num contexto em que a vida humana estava se tornando mais complexa e as explicações dadas para a realidade, para a vida humana, na forma mitológica, não satisfaziam mais o desejo de saber, o desejo do conhecimento humano. costuma-se dizer que a filosofia surgiu neste período porque desde o século VIII antes de Cristo um conjunto de mudanças começam a se operar na sociedade de maneira tal que a vida humana vai se tornando mais complexa. Como, por exemplo, a dessacralização da escrita, como, por exemplo, o surgimento da moeda como uma forma simbólica de estabelecimento do valor das coisas. Eu troco agora uma coisa de valor real por uma de valor simbólico, não mais uma coisa de valor real por outra de valor real. Então, esta capacidade de substituir as referências por um valor simbólico evidencia uma complexificação do pensamento humano. O surgimento da lei escrita, os primeiros códigos de lei neste período por volta do século VI a.C. também. e, fundamentalmente, neste processo de complexificação da vida humana, o surgimento da polis, da cidade-estado grega. É na polis que nasce a filosofia porque a polis é o espaço do debate e o conteúdo do mito que era a maneira do ser humano explicar a sua realidade não é passível de discussão. portanto, o mito vai aos poucos perdendo credibilidade e a explicação filosófica ganha campo. Então, este é o conceito de filosofia com o qual nós estaremos trabalhando ao longo desta nossa unidade 1. De outra parte, e agora também mais rapidamente para otimizarmos um pouco o nosso tempo, queremos conceituar rapidamente aqui a palavra ética. Ética é também uma expressão que tem origem no grego de etos. Etos. Etos que, latinamente, foi traduzido por habitat, morada. Morada. Isto, ética. E, para melhor compreendermos esta questão, eu quero já abordar o conceito de ética juntamente com o conceito de moral que tem sua origem na língua latina de moris. Moris, que significa costume. É comum determinados autores definirem ética como sinônimo de moral. Ética e moral como a mesma coisa. Entretanto, no contexto da nossa disciplina, nós estaremos entendendo ética como a reflexão filosófica sobre a moral. A moral refere-se ao conjunto de valores, ao conjunto de valores que regem a vida social, ou seja, aos costumes que orientam a forma do comportamento humano em sociedade. E a ética, a reflexão filosófica sobre este conjunto de valores, sobre estes costumes que orientam a conduta humana em uma determinada sociedade. Ao compreendermos o conceito de ética como tendo origem no radical grego etos, que significa morada local onde se vive, nós estamos significando que os valores, os costumes, a maneira como eu conduzo a minha vida é também a minha morada, ou seja, é aí que reside o meu ser. O meu ser reside no meu caráter, nos valores que pratico, na moral que rege a minha conduta em sociedade. A ética é, na nossa disciplina, a morada do ser e a reflexão filosófica sobre a moral, sobre os costumes que regem a vida social. Espero que, com esta curta e breve videoaula, eu tenha contribuído para a compreensão dos conceitos com os quais estamos trabalhando nessa disciplina e assim facilitado o trabalho de vocês na leitura do livro base da disciplina nas partes que tratam desta questão de conceituação. Vejam que o início do livro vai conceituar filosofia, o conceito de ética e moral está mais adiante a partir da segunda parte do livro, mas nós juntamos isso tudo aqui na nossa primeira unidade nesta videoaula com o intuito de facilitar a compreensão e a adequação do nosso debate. Obrigado, bons estudos a todos. e aí Legenda Adriana Zanotto